Eduardo Santos, o Brasil inteiro está de luto, infelizmente faleceu agora à tarde o Leão Ariel. Todo mundo acompanhou em nível nacional, nos programas nacionais de São Paulo, Rio de Janeiro, o sofrimento do Leão Ariel. Inclusive quem está aqui ao meu lado, a pessoa que cuidou muito bem deste Leão, o Ari Borges da Silva. Infelizmente ele faleceu agora há pouco em São Paulo, Ari, foi isso? Sim, eu acabei de receber uma notícia bem desagradável de São Paulo e infelizmente ele veio a óbito. O que ele tinha, Ari? Para quem não estava acompanhando esse sofrimento do Leão, qual era o problema de saúde dele?